Fala galera E aí galera, como podem ver aí Fiz a limpeza Primeiramente, né, sejam muito bem-vindos Tô achando que eu tô fazendo sequência de vídeo, galera Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né, no canal Hans e Joseph Tô dando continuidade no serviço No rebaixo aqui, pra fazer o campo Quem acompanhou a primeira parte, né Quem não acompanhou, pode acompanhar Vou deixar o link na descrição Da primeira parte do serviço, que eu fiz a limpeza, tava começando Agora eu vou começar o corte Pra poder fazer o aterro Já fiz um pouco de aterro, ó A sujeira lá, ela tava bem mais baixo Se dá pra vocês terem uma noção aí Eu levei aquela sujeira pra lá primeiro Tirei umas pedras que deu aqui Agora o que que eu vou fazer Eu não tenho marcação Eu não sei quanto que eu tenho que cortar lá Naquela ponta que tá mais alto Pra aterrar lá onde tá mais baixo Então nesse caso aqui Eu vou pegar no meio Fazer um rebaixo Pequeno aqui no meio Não vou rebaixar muito Vou rebaixar aqui uns 20 só E vou levar essa Esse material pra lá Ah, aqui tem mais pedra Vou levar esse material pra parte onde tá mais baixo Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, galera Parece que tá torta essa câmera Vou levar onde tá mais baixo Como aqui é grande, né É um trecho grande pra poder baixar Eu não posso abaixar muito aqui Porque senão vai dar material demais Então é um serviço que eu tenho que fazer por camadas, né Rebaixo uma parte Baixo um pouco aqui, né E aí, galera Caiu uma unha Ai, ai Tá ao vivo o negócio, galera Olha só Caiu uma unha Vou ter que bater a trava lá Vou dar um pause no vídeo aqui E já volto, galera É o dia a dia do operador, né Não tem jeito Já volto aí Aí, galera Troquei uma outra unha Vamos ver, né Se vai parar, né Essa máquina aqui já tá com as bases gastas Até agora a gente vai parar pra fazer o embuchamento da concha Aqui uns dias Não sei se esse mês ainda vai fazer Vai dar pra fazer Mas Logo logo a gente vai tá parando aí pra fazer o embuchamento Já tá bem ruim também, né Vocês podem perceber pelos vídeos Pra fazer o embuchamento E vamos encher, né Preencher as bases ali Onde vai as unhas Vamos preencher as bases Pra poder calçar mais as unhas E vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver pra que lado a bola vai correr, né? Vamos lá. 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 Então é isso aí galera Eu vou encerrar aí com 10 minutos de vídeo Vai dar até mais um pouco né Porque eu já tava gravando antes Tive que dar uma pausa Pra colocar a unha Galerinha que não é inscrito no canal Se inscreva, deixa aquele like Ativa o sininho Pra ficar por dentro aí dos vídeos É isso aí galera Fiquem ligados aí Até o próximo vídeo aí Daqui a pouco sai o restante do serviço aí Tá bom? Todos com Deus, um abraço e tudo de boa